Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a fala polêmica do Lula, que disse num congresso sobre agronegócio que a culpa de ter gente passando fome no Brasil é porque tem gente comendo demais. É, meu amigo. Deu até saudade da Dilma, né? Quem diria? A Dilma voltou e a gente nem percebeu, né? Pois é, ele disse literalmente isso. Se tem gente passando fome é porque tem gente comendo demais. Viu, seu Flávio Dino? Eu senti um recado pra mim também, eu tô precisando fazer uma dieta. Bom, essa notícia foi sugerida por As Crônicas de Naldo, Flávio Dino comeu meu almoço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a coisa é muito engraçada, né? O Lula Dilmou completamente, né? Não tem como evitar isso. Vamos ouvir ele falando? Porque o mais engraçado de tudo é ele falando isso. Olha só. Tem aqui o vídeo dele. E se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer? É, meu amigo. Sentiu o recado, Flávio Dino. Sentiu o recado? Flávio Dino já é responsável por 50% da fome do Maranhão lá, pô. Olha só, pode ver, né? É incrível como é que o cara fala uma besteira dessa, né? Ele quis elogiar os produtores lá e ficou preso na ideia maluca socialista de que economia é um jogo de soma zero, que se tem alguém faltando é porque tem outra pessoa com excesso daquilo. Não é assim que funciona a economia. A economia tem toda uma outra lógica. E esse é o ponto que eu quero focar aqui, né? Ah, foi engraçado o Lula falar isso daí? O Dilmo falar isso daí, né? É aquilo que a gente estava falando outro dia, né? O pessoal estava na dúvida se o Lula 3 seria igual ao Lula 1 ou igual ao Lula 2. Não, é igual ao Dilmo 3, na verdade, né? O cara Dilmou completamente no governo dele, fazendo piadinha e tudo mais. Mas piadinha é um negócio engraçado, é legal, divertido e coisa e tal, mas você sabe que esse tipo de pensamento é o que causa tragédias na economia brasileira. É o tipo de pensamento socialista focado em inveja, focado na visão errada de que economia é um jogo de soma zero, que causa tanto problema na economia brasileira. Infelizmente, esse é o problema. Se fosse só as piadinhas, eu podia deixar o Lula lá, não tinha nem problema, não. Fica falando essas besteiras aí, é até divertido, a gente ri pra caramba, né? O problema é que por trás disso está essa ideia que a esquerda tem, de que a economia já tem um monte de coisa ali, e então o problema é que na hora de distribuir, está distribuindo errado, porque tem gente ficando com muito, outra gente ficando com pouco, e não é assim que a economia funciona, na verdade. A economia é uma máquina de alocar recursos da forma mais eficiente possível, né? Não é uma máquina perfeita, de fato, de vez em quando você tem escassez em algumas situações, mas ela é o que mais próximo chega da perfeição. Por quê? Porque ela acaba sendo, num livre mercado, completamente desimpedido, exatamente a junção dos esforços mentais da cabeça de cada pessoa que participa no mercado. Todo mundo trocando dinheiro entre si, comprando e vendendo coisas uns dos outros, isso vira uma rede neural que faz que resolve o problema da alocação de recursos da maneira mais eficiente possível. Pode ser que não seja 100% eficiente, mas a mais eficiente possível você chega dessa forma, né? Essa visão de que a economia é um jogo de soma zero, que o que você tem ali é uma quantidade X de riqueza, ou de comida, você poderia dizer também, e que tem que distribuir, o problema é distribuir isso, forçar a distribuição, isso mata a economia. Por quê? Porque você distribuir igualmente as coisas, ou você forçar a igualdade no resultado, você acaba matando o incentivo, que é uma parte fundamental da própria economia, né? As pessoas têm que estar incentivadas a produzir, incentivadas a usar o capital, o trabalho delas, todos os recursos escassos que elas têm, da melhor maneira possível, visando um prêmio, que é justamente o lucro. Se você atuar no mercado de forma eficiente, se você produzir mais do que as outras pessoas, se você conseguir gerir melhor os seus recursos escassos, você consegue uma recompensa do mercado na forma do lucro. Isso é fundamental. Isso garante que todo mundo vai ter comida? Não, não garante, porque no final das contas, a pobreza é o estado natural do ser humano. As pessoas vão entrando no mercado, vão produzindo, vão agregando o trabalho delas nesse mercado, então elas tendem a ter a recompensa também, a receber alguma coisa. Mas essa ideia de que, ah não, o problema é de quem come muito por quem come pouca coisa, é errada. Não, o problema é a ineficiência do mercado, que muitas vezes é causada exatamente pelo próprio estado. O estado acaba gerando uma série de regras absurdas, que no final das contas diminuem a efetividade do mercado, e acabam piorando a distribuição de alimentos. Um caso clássico, que eu reclamo sempre aqui, eu sei que nesse assunto é outro assunto que a maior parte do meu público reclama, não gosta, mas essa é a minha opinião, esse negócio de ter data de validade em alimento é um absurdo, não deveria existir isso. Data de validade não quer dizer nada, porque é um número calculado com base num período médio de validade, porque não quer dizer nada, pode ser que a coisa estrague antes daquele período também, pode ser que ela estrague muito depois, mas o que acontece? No momento que você coloca uma data de validade, chegou naquela data, as pessoas não vendem mais aquele produto, não compram mais aquele produto, aquilo vira lixo. Desperdício, desperdiçando muito alimento no final das contas, por conta disso daí. É uma besteira a data de validade. A humanidade sempre se guiou pelo cheiro, pelo gosto, pela imagem do bem, para saber se está bom ou não. E deveria continuar assim, porque no momento que o governo veio lá e inventou esse troço de data de validade, acabou gerando um desperdício enorme, sem ajudar ninguém no final das contas. Isso é um dos casos. Outro caso é aquele caso clássico dos restaurantes que não podem jogar comida, não podem dar comida para o pessoal de rua, porque se qualquer um deles passar mal, e não necessariamente passa mal da comida que comeu no restaurante, às vezes passa mal porque já estava passando mal antes, e aí comeu a comida, passou mal, e aí o que o pessoal fazia? Entrava na justiça contra o restaurante, alegando que foi a comida do restaurante que foi dada para o mendigo, que fez ele passar mal e ganhava dinheiro. Ou seja, a justiça querendo fazer uma de Robin Hood, dizendo que se o cara passou mal é porque deve ter sido um restaurante rico que deu comida estragada para ele, não permite todos os meios de prova, acaba sendo rápida para condenar o cara mais rico em desfavor do cara mais pobre, e acaba gerando mais desperdício de alimento. Os restaurantes têm o incentivo agora de não dar comida para ninguém pobre, porque se der comida e a pessoa passar mal, vai processar o restaurante, o restaurante prefere jogar a comida no lixo. É mais um exemplo de como o governo faz o mercado se tornar ineficiente, causa problemas para a distribuição de comida. Mas a pior medida que o governo toma para causar fome nas pessoas é essa daqui, que o Lula falou no exato mesmo caso, no mesmo evento que ele estava lá, era um evento para produtores rurais, então ele falou esse negócio de que não, o Brasil produz muito alimento, o problema é distribuir, a gente tem que fazer um comunismo alimentar e garantir que os mais ricos doem o alimento para os mais pobres, vamos fazer ali um churrasco com o Flávio Dino, que vai alimentar o Maranhão inteiro por três anos, enfim, falando, essa é a ideia maluca dele. Agora, olha só a medida que ele falou, neste mesmo discurso, a produção excedente de alimento será comprada pelo governo para garantir preço mínimo. Você sabe qual que é essa idiotice? Eu vou te falar um negócio, todo produtor rural tem um problema, o problema é, o ciclo para você plantar e vender é um ciclo grande, então quando você começa a colheita, ou a compra da vaca para dar o leite, enfim, quando você começa a sua produção agropecuária, qualquer ela que seja, você não sabe por quanto você vai conseguir vender esse produto lá na frente. E isso gera um problema, porque às vezes muitas pessoas investem na mesma hortaliça, no mesmo grão, ou no leite, ou em qualquer outra coisa, e aí quando chega na hora de vender, você gastou um monte de coisa para produzir, quando chega na hora de vender, tem tanta gente vendendo leite, que o valor do leite caiu, e daí você acaba tendo prejuízo. Isso é uma coisa muito ruim, eu sei, produtores rurais sofrem muito com isso, seria bom se tivesse uma previsibilidade, você soubesse por quanto você vai conseguir vender aquele produto lá na frente, porque se você não vai conseguir vender por um valor razoável, você já nem cria vaca, você já bota a vaca para o abate, ou sei lá, planta outra coisa ao invés daquilo, coisa e tal. Só que isso é o risco do empreendedorismo, o risco do empreendedorismo é esse mesmo, toda empresa, na verdade, não é só na agropecuária que acontece isso, em toda empresa o pessoal investe um monte de dinheiro antes, na expectativa de que vai ter lucro lá na frente, mas nem sempre tem lucro. E aí, o que acontece? O governo vem com essa medida populista de garantir o preço mínimo. Sabe o que é isso? No final das contas, é aumentar o preço dos produtos, ou seja, vai manter um preço alto para aquele produto, o que vai afastar as pessoas mais pobres daquele alimento. Tem que deixar o mercado funcionar, o mercado funciona dessa forma. Ah, então, pessoal, o cara que trabalhou com leite, coisa e tal, chegou lá na frente e faliu porque o leite dele estava valendo menos, ok, ele saiu do mercado. Então, ok, os outros agora que vão continuar são os mais eficientes. Com isso, você garante que à medida que o tempo vai passando, apenas os produtores que conseguem, de fato, produzir aquele produto por um preço mais baixo vão ficando. Então, é um mecanismo cruel, como é o mecanismo do empreendedorismo. As empresas são todas assim. As empresas começam todas elas querendo lucrar, mas nem todas conseguem. Muitas vão à falência. As que ficam são justamente aquelas que são mais eficientes, que conseguem prestar aquele serviço da maneira mais otimizada, com menos recursos, cobrando menos do cliente final. Então, o mercado é feito para isso, para jogar o preço para baixo, exatamente favorecendo a distribuição de alimentos para todas as pessoas, para todo mundo poder comprar alimento. Aí vem o idiota do Lula e fala que a culpa é de quem está comendo demais, que tem que parar de comer, aí todo mundo tem que fazer dieta para parar de comer e coisa e tal, e que ele vai garantir o preço mínimo. Olha só, o cara está fazendo um exemplo, mostrando textualmente como o Estado cria fome no mercado, cria fome na sociedade e culpando os gordos por isso. É isso que eu falo. É uma piadinha, muito engraçado ouvir o Lula falar isso, mas esse modo de pensamento, essa visão de mundo que tem os socialistas, é isso que ferra com a sociedade brasileira. Infelizmente, esse tipo de pensamento tem muito eco no Brasil. Muita gente acredita que realmente é isso mesmo. Tem gente que está comendo demais. Olha lá o Peter, gordo pra caramba, tem que parar de comer um pouco aí, Peter. Dá uma folga para a galera aí no Rio de Janeiro para sobrar comida para os outros e coisa e tal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.